Um trato e cama, um Python Line chama Uma pentada e gama, relax na cama Contando as gama, você gama porque elas me amam Mas hoje eu tô flat, max nessa porra aí Eu amo essa cultura de improvisação Barulhos é o caldeirão, barulhos é o caldeirão É cadeirão, tô na estudante, mas hoje o monstro vai ser da jaula Tá ligado, eu não sou estudante, porque rimando andou a aula Tá ligado, meu mano, que eu chego agora fazendo o verso, aqui não tem cuspe Eu só vim do Belcon, é pros boys da Mackenzie e pros boys lá da USP Cê dá aula, cê dá pra lá, rimando não tá no coturno O que adianta da aula, se na sua aula não tem um aluno E por isso que eu te bato, cuzão, acho que agora cê foi horroroso O primeiro fundamento do ensino no meu professor e sempre é estudioso Eu gostei da sua aula, e nessa verso eu já me espreço Eu vou fazendo freestyle e versa nas complexo Cê é meio anorexo, eu tô te batendo, tô fazendo minha rima Fala um bagulho complexo, você ensinou a desonrar o público de beijo Somente dois versos Você tá falando, eu até de aluno, pra mim dizia passar com amor Não esquece que fuma o aluno, nem o professor, mano, vai ser bom Tá ligado que eu falo aqui no dom, tô chegando, esse aqui é o dom Agora virou leite contra um, pode vir que pra mim vocês não vai dar dom Você vai perder, cê não vai ganhar, vou mostrando que agora eu sou noturno O pior professor é o tempo que depois de ensinar ele mata o aluno Essa aqui é a parada, cê nem me entende, rima que eu faço não é de caderno E esses dois não atacam, então vou mandar pro inferno Você tá rimando o mal que é sem carro, eu sou lábio improvisador Pelo visto, mas o que esse aluno não é o reflexo do seu professor Eu podia tá, cê é ser, um aluno parceiro do fundão Mas pelo menos eu já tô na batalha aqui, eu que tô dando a direção Você quer falar de morte, com a sua sorte, você tá ligado que tá fudido Mano, se não existisse a morte, a vida não teria sentido Então você já tá ligado que eu vou fazendo no infinito Vou fazendo no universo o aflito, mano, na moral isso é conflito O sentido você que dá é crescer, nascer, depois se reproduzir Já que você procura um sentido, então dá um sentido pra mim isso aí Porque pra mim já não tem um sentido, acho que agora deixa eu te explicar Já que a morte é o próprio sentido, a vida é o sentido da morte voltar Mas a vida tem vários sentidos, eu faço rima que é nessa sua É poder chegar e mostrar a verdade, e mostrar que é sem valcatrua Mas eu faço minha rima, freestyle e propaga, faço freestyle e malastra E no final seu sentido nessa batalha, Double Trio é só roubar vaga Entendei, cara, barulho pra batalha aí, família E aí, lembrando, Double Trio pode botar pra dois, certo? Por hora a gente rima, muito... Você começou, pai? Aí, muito barulho pra quem gostou das imãs do 7 Diferentemente Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das imãs do Falzinho E muito barulho pra quem gostou das imãs do Glaubinho O Falzi já tá certo Barulhos, barulhos pra quem gostou das imãs do 7 Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das imãs do Glaubinho Aqui é isso, satisfação 7 Nonstros Se mata, hein, batalha! Eu, bitch, começou, família! Mão no alto, mão no alto! Vem geral, vem geral, em geral! Pelo amor de Deus, mano! O bagulho é poucas, pai! Vamos fazer o bagulho acontecer por nós mesmos, tá ligado? Quem tá representando, é isso? Marcha! Batalha dos estudantes, a mais braba da pista! Ei, foco na batalha! Fogo nos racista! Batalha dos estudantes, segue odiando o nazista! Fogo na batalha! Fogo nos racista! Eu odeio tudo, que dei um ciclo de ódio, obsessivo por pódio Acho que agora cê não vai entender, quando eu primo não sou sal nem sódio Mas eu entendi, que aprendi, com um verso que eu piode E aprendi com Dragon Ball, que eu vejo um androide carregando um androide Cê tá falando que tá cheio de ódio Que é baby, divino que você é otário Percebi que tá cheio de ódio, só porque conseguiu vestir o boot ao contrário Essa aqui é a parada, cê tá ligado, parceiro, que isso é estranho Tô fazendo rima, cê sabe que eu só bato agora na banho Vesti o boot ao contrário, no fuso horário se revoltou Claro que eu vesti o boot ao contrário Essa porcana da mata que o curupira voltou Entendeu que essa aqui é a parada? Acho que agora aqui mano, cê não é fruto Na verdade pra mim cê é puto, cê trouxe um verso, mas não trouxe conteúdo Mas a batalha é tipo uma luta Você pode tentar vir na arte brasileira Pode tentar vir na sua rasteira O ginga com a mão, essa é a capoeira Eu tô fazendo minha rima, cê tá ligado Tudo aqui agora que nó desenrola Eu te dou uma sua, vai ser uma vez na vida Não é caipira, caipora É caipira, caipora, caipora, caipora Que é o que o meu mano freestyle é fora Hoje esse cara pra mim vai perder porque a sua rima nunca foi na hora Realmente a ginga é camão Mas minha rima é macabra A ginga é camão que vira uma palavra Minha ginga virou minha própria fala Sua própria fala Quando você tenta fazer sua improvisada A capoeira tá na casa truta Vem na batalha, é só força armada Vem que isso eu faço rima No compromisso cê sabe que eu vou te falar Tipo um submarino embaixo do mar Botãozinho Fábio é nuclear Um motor que é nuclear Só que agora você que deu falha Realmente é um submarino que eu destruí com um chapéu de palha Mas esse cara não entende o que eu falo Acho que agora queimaca e repara Sabe por que que eu sou chapéu de palha Discurso Subamiro é lindo Que borracha do céu Marca, marca que eu tô te batendo Vou fazendo de freestyle tá ligado Que o freestyle derrete igual manteiga Porque na batalha sem barba tá ligado Você barba negra Eu tô fazendo freestyle Cê tá ligado parceiro que eu sou sensei Porque na batalha te cauterei Com a força da kuma não me te cauterei Cê tem barulho pra falar em família E ae, cês ouviram acima certo? Mas é de verdade Muito barulho pra essa batalha Ae família O moleque tá aí mano O moleque tá entregando Vamos também fazer a mesma pinta Por ordem de rima certo? Muito barulho pra quem gostou das rimas do Falzi Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Blaubinho É isso Falzi é a próxima fase, certo? Tchau 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 Tchau